A semana termina com chuva na maior parte do país. São poucas as áreas que escapam das pancadas, a gente tem aqui no nosso mapa para te mostrar, que são apenas essas áreas aqui, em branco e amarelo do nosso mapa. Portanto, é tempo firme em praticamente toda a região nordeste, com exceção do litoral da Bahia, onde chove, não tão forte quanto nos últimos dias, e também em parte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Já nas demais áreas da região sudeste, há previsão de chuva por causa de uma frente fria que está avançando. Inclusive, essa frente chegou ontem em São Paulo, virou tempo no estado. Na capital, à tarde virou noite. O céu foi tomado por nuvens carregadas e choveu bastante. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. As zonas sul e oeste foram as mais afetadas. Olha só o cenário na cidade de São Paulo. A gente recupera algumas imagens do que foi o fim da tarde, começo de noite, na capital paulista. Ruas que viraram rios. Olha só a força da água em algumas regiões da cidade de São Paulo. Mais de 100 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. O Guilherme Rajão está em São Paulo, vai contar para a gente qualquer situação de momento na capital paulista, Guilherme, inclusive atualização por parte da Enel. A gente falou aqui em vários imóveis que ontem ficaram sem luz. E agora, pela manhã, o serviço já foi restabelecido? Em partes, viu, Carol? Ainda temos pelo menos 28 mil clientes sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Então, esse é um trabalho que segue sendo feito pela Enel para restabelecer de forma mais rápida possível a energia para esses clientes. Nesse momento, o tempo que a gente acompanha aqui em São Paulo é um tempo um pouco melhor. A gente não tem uma chuva muito forte, apenas uma leve garoa que está caindo. Eu confesso que quando cheguei na TV hoje pela manhã, na nossa emissora, por volta de 5 horas da manhã, estava já uma chuva um pouco mais forte. O que agora, nesse momento, não se apresenta. O que nós temos é, de fato, essa garoa. Mas há, sim, uma previsão de chuva para o dia. Pode ter pancadas um pouco mais fortes de chuva, assim como nós tivemos na tarde e também no comecinho da noite de ontem, deixando 134 mil clientes sem energia elétrica em São Paulo e região metropolitana. Número esse que acabou sendo reduzido pelo trabalho das equipes da Enel e trazendo essa atualização de agora de 28 mil clientes, nesse momento, sem energia elétrica. As regiões oeste e sul foram as regiões, de fato, mais atingidas por essa chuva, por esse temporal. E a Enel diz que esse plano de operação foi ativado ainda mesmo antes da chuva iniciar, justamente prevendo que poderia haver algum tipo de desabastecimento. Essa aproximação de uma frente fria é que está trazendo essa chuva e que vai trazer também uma redução na temperatura para a cidade de São Paulo e também para a região metropolitana. Lembrando que nos últimos dois dias nós tivemos temperaturas muito altas aqui em São Paulo. Isso certamente vai se reduzir, vai diminuir agora com essa chuva que chegou ontem e que deve permanecer pelos próximos dias por aqui. Carol. Guilherme Rajão atualizando a situação da cidade de São Paulo com relação ao fornecimento de energia elétrica. Chama atenção, inclusive, Guilherme, a última imagem que você trouxe para a gente, que é justamente o que eu contava um pouco antes sobre a tarde virar noite na cidade de São Paulo. Por volta de quatro horas, quatro e meia da tarde, nuvens muito carregadas cobriram o céu da cidade de São Paulo e choveu muito forte. Estava muito quente na capital paulista, temperaturas muito altas, aquele calor pré-frontal que a gente sempre explica para vocês. Antes da chegada de uma frente fria, a tendência é que as temperaturas subam ainda mais. Foi o que aconteceu e aí essa frente fria chegou e aí o tempo ficou completamente fechado na cidade de São Paulo. Olha só as nuvens carregadas que avançaram pela capital paulista. Isso no meio da tarde, quatro horas da tarde. Muitos transtornos registrados na cidade de São Paulo, inclusive o aeroporto de Congonhas também registrou transtornos. Mais de 30 voos foram cancelados por lá. E a temperatura que estava muito alta despencou, caiu cerca de 10 graus em poucas horas. Mas a sensação, durante a noite, durante a madrugada, ainda era de tempo muito abafado. Hoje ainda fica quente na capital paulista. Temos agora as imagens ao vivo para você, para te mostrar como é que está o tempo na região da Avenida Paulista. Nesse momento a gente tem um sol entre muitas nuvens, um tempo mais nublado. Ainda fica quente com máxima de 29 graus. Não passa dos 30, como ontem tivemos 35 graus na capital paulista. Hoje também vai chover, viu? Temporais devem ocorrer mais uma vez na cidade de São Paulo. São esperados até 30 milímetros acumulados só nessa sexta-feira. É bastante para um dia. Já no Rio de Janeiro, a chuva também volta a cair depois de uma quinta-feira muito quente. muito quente mesmo. Foi recorde de calor do ano na cidade. Rafaela Cascardo está conosco para nos contar quantos termômetros marcaram por aí. Rafa, bom dia. Oi Carol, bom dia para você. Uma ótima sexta-feira a todos. Olha, recorde de temperatura aqui no Rio de Janeiro, 43,2 graus ontem. Agora, começando a falar um pouquinho sobre o dia de hoje, os termômetros marcam 25 graus aqui em Copacabana, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, com a sensação térmica de 27 graus. Mas esse número deve subir bastante ao longo do dia, segundo a previsão do sistema Alerta Rio, que é da prefeitura. A temperatura máxima prevista para hoje é de 38 graus. Muito calor, mas não tanto quanto ontem. Já estamos felizes por aqui por sentir um pouco de alívio hoje, pelo menos de acordo com essa previsão. Agora, mesmo com esse calor alto, temperatura de 38 graus, o que deve acontecer por aqui é que ao longo do dia o tempo deve ficar um pouco mais nublado. A gente já percebe aqui, né, esse início de manhã na praia, não está aquele solzão. Então, ao longo do dia pode aumentar a nebulosidade também em outros pontos da cidade. Tem previsão de chuva isolada com acompanhamento de raios. Então, é aquela chuva que pode cair em um bairro, em outro não. Às vezes, até mesmo dentro do próprio bairro chove em alguns pontos e outro não. Por isso, chuva isolada. Agora, ontem registrou a maior temperatura do ano. Recorde, segundo o sistema Alerta Rio, 43,2 graus na estação de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Isso foi registrado às 2h45 da tarde. A mais alta temperatura marcada até então, neste ano, tinha sido em janeiro, 41,8 graus. Então, com tanto calor, né, Carol, a cidade atingiu o nível 3 de calor, segundo a Prefeitura do Rio, que é quando tem a previsão de pelo menos 3 dias seguidos com altas temperaturas. Então, ontem foi um dia muito quente. Hoje também, anteontem também fez muito calor aqui no Rio de Janeiro. Por isso, esse cuidado especial e a importância de seguir aquelas dicas que a gente sempre fala por aqui. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu passei, assim, o dia inteiro com a boca seca, sabe? Aquela necessidade de beber mais água. Eu bebia, bebia água e continuava com sede. Por quê? A umidade relativa do ar acaba caindo bastante também. Ficou ontem aqui no Rio entre 20% e 30%, sendo que o ideal é lá na casa dos 60%. Então, essa sensação de sede que eu senti ontem é justamente por conta disso. Por isso, a importância de realmente se hidratar bastante, usar o protetor solar, a gente já sabe. E aí, não se expor ao sol também, principalmente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. São algumas dicas de várias aí para a gente seguir. E o calor está só começando, né, Carol? Porque a gente está aí já na boca do mês de dezembro, janeiro, e deve vir bastante calor aí pela frente aqui no Rio. Eu volto com você. O bom é que no Rio tem praia, né, Rafaela Cascardo, para vocês não reclamarem muito. Você destaca essa preocupação com a hidratação, principalmente com os idosos e também com os bebês, com as crianças. E aí, Rafaela Cascardo sabe bem, né, Rafa? A gente tem que cuidar dos nossos pequenos também nesse momento. Obrigada, Rafa. Trazendo para a gente esse cenário lá no Rio de Janeiro, de muito calor, está quente, não só lá, viu? Hoje faz calor em todo o Brasil. Vamos aqui com o nosso mapa atualizando as temperaturas para o dia previstas. Temos, portanto, aqui Brasília, Salvador, Recife, com máxima de 30 graus nessa sexta-feira. Em Belo Horizonte, máxima de 33 graus. Palmas, fica ainda mais quente, com 35 graus. Em Cuiabá, chega aos 36. E em Manaus, 40 graus. Por lá deve chover, mas é no interior do Amazonas que ocorrem os temporais. Tem risco de chuva forte desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. A gente vê aqui nesse nosso próximo mapa. Em toda esta área aqui, em amarelo e em laranja, tem previsão de chuva muito forte. Destaque lá para a região sul. Os três estados devem enfrentar temporais com ventos de até 100 km por hora. E vem mais chuva no fim de semana, com a chegada de uma frente fria no domingo. E essa frente vem com uma forte massa de ar polar. O que isso significa? A temperatura também deve cair na semana que vem, no centro-sul do Brasil. Será um alívio depois dessa semana muito quente. No fim de semana, teremos São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais registrando os maiores volumes de chuva. Atenção redobrada, tanto no sábado quanto no domingo. A gente, claro, vai te atualizando sobre a situação nesses locais, aqui na CNN.